Hoje tem baile na quadra, não sei o drip e a lupa, várias piranhas se joga, é sexta-feira maluca. Hoje tem baile na quadra, não sei o drip e a lupa, várias piranhas se joga, é sexta-feira maluca. Sexta-feira tá maluca, hoje eu vou te machucar. Saba, saba, de domingo tô pedindo calma. Esse moleque te faz passar mal, ele te deixa perdida. Tapa na bunda, sarrando no grau, te chamando de bandida. Meu nome te conto só no final, então me chama de Zika. Juro essa pica me faz refletir sobre as coisas da vida. Hoje tem baile na quadra, não sei o drip e a lupa, várias piranhas se joga, é sexta-feira maluca. Hoje tem baile na quadra, não sei o drip e a lupa, foi várias piranhas se joga, é sexta-feira maluca. Sexta-feira tá maluca, hoje eu vou te machucar. Saba, saba, de domingo, deixa com nó desse jeito. Deixa ela ciente de como funciona, que a cesta maluca ficou chapadona, mas recatada, tá desvirtuada. E as cálcules emocionadona, através da lupa eu percebi que ela tá querendo graça. E se visse jogando pro lado de casa, sabe o que acha. No baile da quadra ela vem de vermelho no tom da maldade, pronta pro combate, mas desde segunda vem se preparando. Terça no trampo, quarto, empate, sequinta vai de cantoneira. Mas como que fica boneca solteira, maluca é quem que segura a figura com a lua na rua, vem na sexta-feira. Conexão norte-leste.